Tem alguma linda aí pra me assistir? Minha linda, tudo bem com você? Hoje eu irei mostrar algumas comprinhas que eu fiz, só que não é qualquer comprinha, amiga. É aquela comprinha fofa, sabe, que nós amamos. Não é um acumulado, são mais algumas coisinhas que eu comprei mesmo e eu guardei, gente, eu ainda não estou usando. Só uma ou outra coisinha que não teve jeito, eu precisei usar. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e se inscreve no canal que virão outros vídeos também de comprinhas. Ah, e fica esperta, ativa o sininho, hein, amiga? Então pra começar, eu vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei lá no barracão. Vocês sabem que eu adoro barracão, né, gente? Eu sempre estou por lá. E eu vou começar por essas esfátulas de silicone. Tinham outras estampas também, mas eu escolhi essas duas. Cada uma custou R$5,90, estava na promoção, então eu trouxe essas duas. Ah, lá no barracão chegou toda a coleção da UZ Utilidade, gente, cor de rosa. Eu estava, assim, mega ansiosa pra encontrar em alguma loja por aqui, pela Baixada Santista, porque não tinha, só tinha em São Paulo e pra eu comprar, eu teria de ir até lá ou comprar e pagar o frete. Então eu quis esperar e chegou, então o barracão já está com toda a coleção. E é claro que eu iria trazer, né, algumas coisinhas. Então eu trouxe essa caneca grande que eu comprei duas, né, o parzinho. Uma pra mim e uma pro Arlindo, que é mais pra tomar cereal, granola, essas coisinhas mesmo. Foi essa. Cada uma custou R$8,30. Eu trouxe também essa cestinha. Não é muito linda? Eu trouxe essa menorzinha e essa maior, que eu quero colocar pães na mesa. Aqui tá dizendo cesta multiuso. Eu vou usar mais pra preparar café mesmo, montar mesinha, que eu acho que vai ficar super charmoso. Essa maior foi R$8,90 e essa menor foi R$6,30. Amiga, esse item aqui foi super achado. E eu comprei, assim, mega pensando no Arlindo, né. É lá no barracão também. É uma forma de silicone. Eu posso usar tanto pra bolo, pudim. Ela vai ao forno, então eu achei o máximo. Quem é São Paulino aí? Sério, ele adorou. Eu ainda não usei. Eu quero muito fazer um bolo aqui, ou um pudim, não sei. Eu acho que rola até uma gelatina, né. Que haja gelatina pra isso tudo. E essa forma custou R$16. Achei super baratinho. Olha, se você acompanha esses perfis de dona de casa que tem no Instagram, com certeza você viu essa tábua de corte, que é a coisa mais fofa. E é claro que eu também precisava ter uma, né, amiga. Então, encontrei lá na Mac Bazaar, por R$15,00, essa tábua é a coisa mais fofa. Eu tô, assim, apaixonada por ela. Eu cheguei a usar já, não aguentei esperar. Eu usei e ela é ótima. Eu comprei também esse porta-palito de dentes. Achei ele muito delicadinho. Eu já tenho um que eu até pintei de cor de rosa, assim, clarinho. Porém, ele não é fechado. Ele tem uma tampinha aqui. Então, assim, eu consigo fechar. Eu acho muito mais higiênico, né? E ele custou R$3,50. Ele já vem com esses palitinhos dentro, tá? Eu ainda não usei. Gente, vocês sabem que eu sou, assim, apaixonada por paninhos de microfibra, né? Só que dessa vez eu achei esses aqui super fofinho. Lá na Mac Bazaar. São três. É que um eu já estou usando, com essa estampa de corações. Vem esse outro também. Eu não tenho certeza, mas acho que eu paguei no kit, como os três, R$10 ou foi R$11. Eu achei que valeu super a pena, porque além de ser de qualidade, ele também é muito bonito. Eu comprei também esse avental cor de rosa, claro. Achei ele bem delicadinho. Ele é pequeno, que normalmente eu acho uns aventais, assim, muito grande pra mim. Ele é simples, eu quis, assim, liso e em tom rosa, claro, porque eu quero customizar ele. Eu customizando, eu mostro pra você. E por último, na Mac Bazaar, eu comprei esse tapete. Não sei se você lembra, mas eu mostrei num outro vídeo de comprinha. Eu mostrei a passadeira, que é com essa estampa de galinha. Então eu comprei esse pra colocar no fogão. A passadeira eu já estou usando lá na minha pia. Como eu já estou mostrando agora no vídeo, assim que terminar eu vou correr lá pra colocar. Eu tiro uma foto e posto lá no Instagram pra você ver. Ele custou R$17,90. Vou deixar lá no blog um post com os nomes e os endereços de cada uma dessas lojas que eu estou citando aqui no vídeo. Não é um publi, tá, gente? É que eu gosto de compartilhar, que caso você queira comprar algum desses itens, tem como encontrar aqui também. Como de costume, eu passei lá na loja Renascer, que também fica em São Vicente. Só que dessa vez eu consegui me controlar. Trouxe de lá só um, um item. Eu comprei lá esse copo pra café. Eu achei ele muito bonito, eu queria muito um copo desse pra eu levar pro trabalho. Eu não achei ele caro, esse daqui foi o preço mais em conta. Custou R$5,90. E pra finalizar, eu comprei algumas coisinhas lá na loja Havan. Eu comprei essa espátula, gente, não é a coisa mais linda. Ela custou R$9,90. E comprei lá esse parzinho de jogo americano. Eu comprei chalpar, que é pra mim e pro Arlindo mesmo, pra preparar a mesa pra nós. Cada um custou R$6,00. Achei muito bonito, eu sou apaixonada por poar. A Havan, ela arrasa com os paninhos de prato. Então, é claro que eu iria trazer. Fala se eu posso com esse pano de prato. Olha que estampa mais charmosa. E comprei esse outro de cupcake. Olha só isso. Eu vou usar só pra decorar mesmo. Cada um desses paninhos custou R$6,99. Então, essas foram minhas comprinhas, fofa. Eu espero que tenha gostado. E antes de ir embora, assista um vídeo que eu vou deixar aqui na tela. Eu tenho certeza que você iria gostar, tá bom? Então, é isso. Até mais. Um mega beijo e tchau, tchau.